Começa o baixo agora, gravando Hoje eu te amarei Quero você, olhe pra mim Escondido, navegando ao horizonte Balas de lixo, vassouras que recolhem Os cálculos de meu coração É valeu uma fim Pare como o chão está brilhante Estamos próximos, estamos tão distantes Se você insiste em não viver Mas só existe um de mim O que importa se eu estou esmergando Um dia desse eu ainda lhe encontro Salve-se quem eu puder Cuidado, mulher Quero você, não foges de mim Canção sem fim Canção sem fim Canção sem fim Canção sem fim Amanhã, hoje, amanhã e ontem Quero você, olhe pra mim Escondido, navegando ao horizonte Balas de lixo, vassouras que recolhem Os cálculos de meu coração É valeu uma fim Repare como o chão está brilhante Estamos próximos, estamos tão distantes Se você insiste em não viver Mas só existe um de mim O que importa se eu estou esmergando Um dia desse eu ainda lhe encontro Me salve-se quem puder Cuidado, mulher Amo você, então foge de mim Me salve-se quem puder 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 Legenda Adriana Zanotto